Não porque estava totalmente com água. Falfão Bueno. Foi um risco que o Christian resolveu assumir. Talvez tenha sido o mesmo risco que o Prost tenha resolvido assumir em função disso. Imaginando que como tinha o carro batido, aí o servo do cara iria entrar. Ele iria se posicionar. Então agora pode acontecer o seguinte. Os carros estão andando ali atrás, a pista pode estar secando. Quem já tem o pneu de chuva, seria obrigado a uma nova troca. Quem ficou com o pneu slick pode tentar andar. Há uma diferença. O Senna trocou, o Rio trocou, o Schumacher trocou. Mas era um risco muito grande. Eu acho que foi um erro de avaliação do Christian. Agora em relação ao Prost, veja bem, que é um piloto muito mais experiente. O Christian admitiu que foi uma decisão dele. Então classificaria de um erro de avaliação. No caso do Prost pode ter sido o seguinte. O regulamento diz que quando o safety car entra na pista, o box fica aberto para qualquer carro, para qualquer piloto entrar e efetuar uma troca de pneu. E não pode sair enquanto não passa de novo. Então ele perderia uma volta. Mas para o Prost, talvez fosse uma grande vantagem ficar nos boxes enquanto o safety car percorresse essa volta. E ele já sairia com o pilão e zíquio. Ele esperou a entrada do safety car. Isso estou imaginando. Como o safety car entrou exatamente na volta seguinte. Ele, enquanto esperava, já aconteceu aquilo. Ele viu o Christian rodado ali na frente dele. Não conseguiu evitar o choque e foi para a caixa de brito. Aí está sendo retirado o carro de Aguri Suzuki. A volta agora a ser percorrida é de número 36. É a volta de número 36, 35 foram completadas. Essa é a volta de número 36. Lembrando que a primeira posição é de Damon Hill. O segundo é Eton Seno. O terceiro é Michael Schumacher. O quarto é Jean Lezio. O quinto é Johnny Herbert. O sexto é JJ Leto. O sétimo é Alessandro Zanardi. O oitavo é o Felipe Aliot. O nono é Mark Blundell. O décimo é Derek Warwick. Mas preparados onde normalmente um carro sai. Ele na reta dos boxes dificilmente acontece alguma coisa. Mas de qualquer forma, muito lenta essa retirada do carro de Aguri Suzuki. Isso pode até, não sei, dependendo da FISA, acontecer alguma penalização. Alguma coisa por escrito oficial em relação à organização do grande prêmio do Brasil. Muito lenta a retirada do carro de Aguri Suzuki. E aí os carros que permanecem na pista. Vamos ver no centro de carro. O Damon Hill está ali atrás. Foi para o boxe. Não. Deu a pinta que ia para o boxe. Ele entrou na área ali de boxe e deu a pinta que ia para o boxe. No safety car. Eles passam mais uma vez. Na reta dos boxes. Fica valendo que completaram 36 voltas. Nove carros estão na mesma volta. Nesse momento, exatamente uma hora de corrida. Desde a largada. Considera-se que nove carros estão na mesma volta. Hilsena, Schumacher, Alesi, Herbert, Leto, Zanardi, Aliot e Blundell. Do Warwick para trás. Warwick, Badué, Wendlinger, De César, Escoma e Alboreto. Tem volta de atraso. Os fantasmas se divertem. Uma comédia do outro mundo. Amanhã em tela quente. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Fórmula 1, 93. Oferecimento. Colino. Bram Machope. Perdigão. Aí você vai vendo o safety car. E o Damon Hill. Você vai vendo o safety car e o Damon Hill. Logo ali atrás. Atrás está o Warwick, tem uma volta ali atrás e depois o Senna. E o repórter Roberto Cabrini está com o Rubens Barrichello. Vai largar a chata. Esse momento Galvão, Rubens Barrichello, a Senna para a torcida. Ele acabou de acenar para a torcida. E o grande prêmio do Brasil para ele durou 18 voltas. Ele parou por causa de problemas do câmbio. O que você aprendeu hoje, Rubinho? Eu acho que eu aprendi muito durante o fim de semana. O fim de semana foi, de certa forma, muito bom para mim. Principalmente nos treinos no sábado de manhã, onde eu consegui fazer um bom tempo. Eu consegui manter a terceira colocação para um bom tempo. Uma pena. Quebrou o câmbio de novo. Na corrida eu estava... Tinha a bandeira amarela pelo ocidente. Então eu tirei um pouco o pé para guardar os pneus. Não adiantou nada. Guardei, guardei. No final tive que jogar tudo fora pela quebra do câmbio de novo. Cabrini. De forma... Segunda corrida tem muito pela frente. Galvão Bueno. Cabrini. Perfeito o Cabrini aí com o Rubinho e o Barrichello. A bandeira verde, hein? Tem sinal verde. Devemos partir para a sequência da prova. Olha só o sinal. O 7K vai para o bordo. Olha a bandeira verde. Os carros vêm se aproximando. E olha aí a largada. Está valendo tudo de novo. Está valendo tudo de novo. Damon Hill e a Itocena. Tem água na pista. Agora vamos ver. É outra história. Aí o Schumacher tentando a ultrapassada em cima de Derek Warwick. Você vê Hill e Vecena. Pontos da pista já tem trilho. Em certos pontos da pista já tem o trilho seco. Em outros a pista está molhada. Damon Hill, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Os três primeiros colocados. Os três primeiros colocados. Você viu ali como a pista já está seca. Só que eles vão vir por uma outra parte molhada. O pneu biscoito no seco tem um problema de superaquecimento. Além de deteriorar, de diminuir a velocidade, ele tem um problema de superaquecimento. Mas aí a pista está molhada na reta dos botes. Olha o spray. Olha o Hill. Olha o Senna. Damon Hill é o primeiro. Senna é o segundo. Schumacher é o terceiro. São os três primeiros colocados. Se a pista for secando e eles não forem partir para a troca de pneus, em determinados pontos você vai ver que eles vão buscar água para dar uma resfriada nos pneus. E nessa nova corrida, além de conhecer muito melhor a pista de Interlagos, aí vale a experiência muito maior de Senna e, claro, o talento também em cima de Damon Hill. O que acontece também é que quanto mais crítica a situação do carro, mais acaba prevalecendo a diferença do carro melhor ajustado para o outro. Rio é o primeiro, Senna é o segundo. Schumacher é o terceiro. Alesio é o quarto. Leto é o quinto. Zanardi é o sexto. Como tem o carro mais equilibrado, veja que o Damon Hill vai conseguindo, inclusive, fugir um pouquinho. Olha o Senna como escorregou a traseira. Trouxe de volta, trouxe no controle para permanecer na pista. Você viu há pouco o helicóptero que levou o Michael Andretti. Luiz Fernando Lima tem informações sobre o Michael Andretti. Michael Andretti foi levado para o hospital porque se queixou de muitas dores depois que chegou nos bófios, dores na coluna e há uma suspeita de que ele possa ter fraturado o braço direito. A prova não podia ser reiniciada enquanto o helicóptero não estivesse de volta na pista. E a McLaren está pronta aqui para uma troca de pneus e está com pneus secos esperando uma decisão de Ayrton Senna. Aí a diferença de Hill para Senna, 1,527. Hill passa para completar a volta. Senna passa para completar a volta. A volta de número 39. Passa também Schumacher. Aí você vai vendo o Damon Hill. Prost está fora da prova. Na hora da chuva forte. Ele não entrou no boxe na troca de pneus. Escorregou no fim da reta dos boxes e ficou na caixa de brita. Olha o Hill como vai botando vantagem em cima do Senna e como vem forte lá atrás Michael Schumacher. 39 voltas completadas. Estão na volta de número 40, num total de 71 voltas. Mas nós temos essa altura. Uma hora e seis minutos de prova. Passamos pouco da metade da prova. O limite também de duas horas. Se eles voltarem a recuperar um ritmo normal, agora estou dando um 30.9. Se recuperarem o ritmo normal, vão conseguir fazer as 71 voltas dentro das duas horas. Se não, se volta a chuva, se eles tiverem que andar mais lento, provavelmente o grande prêmio do Brasil acabe no limite de tempo de duas horas. Aí, Damon Hill, e a velocidade para você? Repare como ela já é bem menor. Aí vai na subida, Damon Hill. Vem para completar mais uma volta. O segundo piloto da Williams que vai liderando a prova, pronto, está fora. Ayrton Senna vai para o box. Vai para o box Ayrton Senna. Vai arriscar de novo. Vai arriscar uma nova troca. Aí o Senna no box. Schumacher no lugar. Schumacher também foi. O Damon Hill passou. Boa troca. 7.21. Vai voltar o Senna. Schumacher está ali. Meio atrapalhado com a roda traseira direita. A equipe Benetton perde tempo. O Michael Schumacher.